Vocês tudo veem? Todos são da praia grande. Todos. Música maestro! Qual o seu desejo, mestre? Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Isso é tudo que eu desejo. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Mais gostoso que um beijo. Por fora ele é crocante. Por dentro, com tarde e hoje. Sai do forno bem quentinho. Mexe até com o vizinho. Você não vai resistir. Quando a forna tá aí. Vem que a mesa já tá pronta. O trevão demais da cor. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Isso é tudo que eu desejo. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Mais gostoso que um beijo. Por fora ele é crocante. Por dentro, com tarde e ano. Sai do forno bem quentinho. Mexe até com o vizinho. Você não vai resistir Quando a forna dá a sair Vem que a mesa já tá pronta O trabalho demais tá bom Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Mais gostoso que o queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão de queijo, pão de queijo Mais gostoso que um beijo Pão de queijo, pão Você podia ter pedido qualquer coisa Um milhão de likes Um milhão de inscritos Bom, mas você tinha mais dois pedidos O que foi que você pediu? Hum... Sabe que eu nem lembro O que foi queijo